Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Pessoal, estou passando aqui do nosso canal a título de informação, como sempre eu faço, tendo qualquer novidade, vocês sabem que eu venho aqui comunicar e informar a vocês que acompanham diariamente os nossos conteúdos, tá certo? Esse é o nosso objetivo. E hoje a gente vai falar a respeito da Tocom. Muitos comentários dizendo sobre a atualização que deve sair para a Tocom, trazendo 75, 58. A gente vai falar desse assunto agora no nosso canal. Fica comigo até o final que vocês vão entender o que, na verdade, está rolando aí e vocês vão descobrir agora a verdade, tá bom? Bom, se você chegou agora para o nosso canal, seja bem-vindo, satisfação. Eu me chamo Marcos Bahia, trago sempre informações importantes dos alternativos, dicas estruturais e comunicados. Se ainda não é inscrito no nosso canal, meta o dedo aí, clique no botãozinho inscrever, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe o seu joinha, o seu like, que é muito importante para o nosso crescimento e ranqueamento aqui na plataforma. Lembrando que esse canal tem o oferecimento da loja parceira que é a Bahia Eletro. São mais de 30 modelos à sua disposição de decodificadores e agora também com LNBs à sua disposição. Tem lá o LNB simples por apenas R$ 9,00 e também o LNB duplo por apenas R$ 16,00. Então, na hora de comprar o seu aparelho, lembre-se, Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil. 719-9978-5128, Bahia Eletro. Bom, pessoal, muitas pessoas me perguntando que ouviram em grupo de WhatsApp que vai sair atualização para a Tocom, trazendo 58, 75W. Isso é verdade, Marcos Bahia? É as perguntas que estão chegando para mim. Vocês veem ali que a Tocom grade todos os canais HDs off, encontra-se off hoje 7 de dezembro, gravando esse vídeo para o nosso canal. Sobre esse comentário, mais um comentário sobre atualizações. Pessoal, nem cogita, nem cogita, tá? Nem cogita a atualização sair para a Tocom ao presente momento, até o presente momento. Possa ser que mude, mas até o presente momento, que estamos gravando aqui para o nosso canal, não tem nenhuma possibilidade de sair atualização trazendo isso aí que disseram 58, 75W. Essa é a verdade sobre a Tocom. Infelizmente, é lamentável, mas a Tocom, a gente já presencia aí um, sei lá, um final ruim, né? Todo dia tem uma história. Ontem foi a questão dessa suposta parceria com a VisionSat e depois foi desmascarada pela própria VisionSat que lançou uma nota. Então, todos os dias ficam aparecendo esses zoom, 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 pessoas tentando querer colocar na cabeça de vocês algo que não existe. A gente está no meio, a gente vê, não tem como trazer um conteúdo diferente para vocês aqui no canal. Eu queria estar aqui para informar vocês, ó gente, vai sair atualização, atualização, agora sim, mas pessoal, pessoal do suporte não atende mais ninguém, não fala mais com ninguém, não responde mais ninguém, então, para mim, deu o que tinha que dar. Está aí trabalhando, fazendo hora extra. Agora, até quando eu não sei. E aí os canais HDs nessa mesma situação. Então, sobre atualização, isso é mais um fake news. Não tem nenhum indício de atualização sair para eles agora, vocês podem ter na certeza. Porque se tivesse essa informação, como eu sempre venho aqui no canal, vocês sabem que quando a gente fala algo, na mesma hora a atualização sai. Eu não canso de vir aqui, ó, vai sair atualização para o Passat. Daqui a pouco está aí a sua atualização. Então, na mesma fonte que eu recebo as informações, é a mesma fonte também dos outros, tá? Das demais marcas. Então, nem cogita lá ter atualização da Tocon. Essa é a verdade. Infelizmente, é lamentável. Eu queria estar aqui, como eu falei, dizendo ao contrário, mas não posso. Eu não vou omitir para vocês, não vou omitir. Tem que falar a verdade. A Tocon está aí, nessa situação, fazendo hora extra já, tá? Não tem mais o 75W, todo mundo sabe disso. Só tem o 63W, hora sim, hora não, funciona o IKS. A solução que eu trouxe para vocês dias atrás foi a transformação da VisionSat. Quem tem o Fenix S2, Fenix S, são transformações que realmente funcionam de verdade, que, olha, funciona todo o serviço. Wi-Fi, adaptador, tudo funciona nesses modelos. Os demais modelos eu não fiz teste. Aí já foram outros colegas que fizeram o teste de transformação, fizeram lá e funcionou, deu certo. Agora, os que eu estou falando é o Fenix S e o Fenix S2, esses aí ficou original mesmo, funcionou legal. A única coisa que tiveram que fazer foi trocar o controle, adquirindo o controle da VisionSat, tá certo? Então, tá aí, pessoal, para esclarecer esse boato que estão rolando e as pessoas me perguntando aqui no canal. Achei por bem gravar essa nota, então não tem nem cogita nos bastidores aí a atualização sair para a Tocom com essa finalidade. Seria ótimo, né? Seria bom demais se isso fosse verdade. Mas, infelizmente, é mais uma fake news. Forte abraço e que Deus abençoe a vida de cada um. Surgindo novidade, eu venho aqui informar e comunicar a vocês. Até mais. Tchau, tchau.